Bom, graça e paz, amém? Aproveita que você está de pé, abra sua Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 2, capítulo 3 de Abacuque, Profetas Menores, Abacuque, capítulo 3, verso 17. Amém? Diz assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas do curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano da minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Feche seus olhos, vamos aproveitar que estamos de pé, vamos orar. Ó Deus, estamos aqui nessa noite, Somos gratos, Senhor, ao Senhor, por nos dar essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Deus, fale conosco nessa noite. Traga para nós uma palavra, Senhor, que venha ao encontro das nossas necessidades, e de encontro com aquilo que nós, às vezes, estamos em questionamento. A Deus que o Senhor possa trazer sobre nós a Tua mensagem nessa noite. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos em igreja. Gratos ao Senhor porque a nossa voz tem chegado em locais que a gente não espera. E Deus que o Teu nome seja glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Eu quero, antes de começar a trazer essa palavra, fazer um anúncio aqui da Semana da Esperança. A Cristiane está coordenando ali esse ano junto com a ABU na universidade. Alguém já participou da Semana da Esperança? Alguns jovens aí que são universitários já participaram. A Semana da Esperança, a gente está na 13ª Semana da Esperança. Eu coordenei uns dois anos com o pessoal da ABU. Esse ano agora a minha esposa está coordenando. É um evento que marca o combate ao suicídio. O combate aos transtornos mentais, depressão, ansiedade e, sobretudo, o suicídio. Já estamos na 13ª Semana da Esperança. Sempre com a participação da Aliança Bíblica Universitária. E também ali com alguns docentes, algumas pessoas envolvidas nisso. A Semana da Esperança vai acontecer entre os dias 18 a 23 de setembro, aqui na UFV. A abertura vai ser no dia 18 de setembro, ali no Departamento de Administração e Contabilidade, no auditório. A gente está com o apoio da Reitoria, junto com a Comissão de Saúde Mental. A gente vai ter pessoas especializadas trabalhando nesse assunto. Um assunto muito importante. Vai trazer muito esclarecimento, muitas oficinas, palestras. Inclusive, a irmã Marisa vai estar trazendo uma palestra também na Semana da Esperança. O Robson, que está liderando o Hangar, está envolvido também. Então, assim, queria te convidar a participar conosco da Semana da Esperança. Ali no auditório do Departamento de Administração, cabemos 120 pessoas. Queria te convidar a encher o auditório lá no dia. Vai ter uma palestra com o psicólogo Isaac Rodrigues, um amigo. Ele vai trazer uma palestra ali sobre esse assunto, sobre a questão da esperança e como lidar com isso nos dias de hoje. Amém? Então, quero te convidar para estar ali do dia 18 a 23, a semana inteira, na universidade. Deve ser divulgado nas redes sociais, né, meu bem? Deve ser divulgado várias ações e você, no grupo do Ponte Jovem, também está divulgando. Se você puder, participe, colabore e leve a esperança para muitas pessoas. Glória a Deus. Eu quero aproveitar o tema Setembro Amarelo e trazer uma palavra hoje para vocês. Na verdade, é uma palavra que Deus tem falado ao meu coração esses dias e eu queria compartilhar com vocês. E o tema é Todavia Me Alegrarei. Esse tema, baseado no livro de Abacuque, na verdade, Abacuque Salmos, é fruto de uma reflexão que eu tenho feito esses dias sobre angústia. Na verdade, eu tenho meditado um pouco sobre esse tema, angústia. E como a angústia, de certa forma, ela reflete as nossas atitudes diárias e a forma como a gente reage à angústia, ela pode trazer para a gente diferentes questões. Então, eu queria trazer essa palavra, me baseando um pouco em Abacuque, me baseando um pouco em Paulo, me baseando na palavra e também em uma leitura que eu tenho feito esses dias de um filósofo dinamarquês, chamado Soren Kierkegaard. Ele fala um pouco sobre a angústia, sobre a escola da angústia. E como a angústia, ela é inerente a todo ser humano. É interessante que eu quero começar falando sobre isso, e muitas vezes a gente acha que estar angustiado é um problema, mas eu quero te levar a entender que não. E vou te pedir para ficar com a Bíblia aberta, eu vou rodar ela um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4, é um texto de Paulo aos Coríntios. Uma carta muito interessante, a segunda carta é diferente da primeira. A primeira carta, Paulo exorta muito a igreja, ele traz muitos ensinamentos, a igreja está vivendo problemas sérios. Aqui na segunda carta, Paulo tem um maior carinho em cuidar desse lado emocional. E Paulo vai dizer exatamente sobre isso, sobre a angústia. E ele vai trazer alguns pontos importantes para a gente. Primeiro, ele começa dizendo que nós temos tesouros em vaso de barro. E essa metáfora é muito legal. Porque quando você tem um tesouro em vaso de barro, quer dizer que algo é mais importante. Um tesouro, ele é feito, sei lá, diamante, pedras preciosas, rubi. E ele diz que nós somos um recipiente fraco, frágil, que é o barro. O barro, ele, notoriamente, ele é sem valor, você acha em qualquer lugar. A gente brinca desde criança no barro. E Paulo vai nos dizer que nós temos um tesouro guardado dentro desse barro. Ou seja, Paulo está nos trazendo a refletir que o mais importante dentro da vida do cristão é o que está dentro e não o que está fora. É o valor estar relacionado naquilo que Deus plantou dentro de nós, não na estética. Estética é não no sentido de estar bonito, de não estar bonito, de se preocupar com a estética ou não. Mas a beleza estética, na prática, quando a gente vai olhar dentro da palavra de Deus e a partir desse texto que Paulo está nos trazendo, ele vai se preocupar mais com aquilo que habita dentro de nós. E ele diz que o que habita dentro de recipientes frágeis, recipientes vulneráveis, sem valor, tem um valor precioso. E ele diz que nós estamos guardando esse tesouro. E lá no verso 7 do capítulo 4, ele diz, Então, quando nós falamos de recipientes frágeis, de recipientes que não são, não tem valor, Iago, nós estamos falando de seres humanos que carregam o Espírito Santo dentro de si, que carrega desejo por Deus dentro de si, que carrega uma vontade enorme de adorar ao Senhor e que muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos. E por quê? O tesouro é muito valoroso, mas o vaso é de barro. E quando eu olho para o vaso de barro, eu entendo as nossas vulnerabilidades. Há dias que nós estamos muito bem, há dias que nós estamos muito mal. Mas em todos esses dias nós temos um tesouro ali dentro. Há dias que o seu coração, ele clama por Deus, ele clama por mais de Deus, por sede de Deus. Há dias que não, mas há um tesouro guardado dentro desse vaso de barro. E Paulo, ele continua dizendo no capítulo 8, no capítulo 4, verso 8 de 2 Coríntios, não sei se está aí, está sim. E ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Lá no verso 13, ele vai dizer, está escrito, Cri por isso falei, com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará com vocês. Ele está mostrando o tesouro que tem dentro de nós. Qual tesouro? Cristo, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está dizendo que sem Jesus, sem Jesus, o vaso continua sendo nada. Com Jesus, o vaso continua sendo nada. Mas Jesus, Ele habita naquele local. E Deus tem me levado muito esses dias a pensar, a orar, a meditar. Eu tenho vivido dias bem falando com Deus nesse sentido. Deus nos tem procurado, não para locais, vasos que Ele possa visitar. É uma palavra antiga, mas Deus tem me trazido isso no coração. Deus está procurando o vaso que Ele possa habitar. Porque o vaso, Ele vai continuar sem valor. Mas o Espírito que nele habita, Ele transforma todo o recipiente vulnerável. Tudo se transforma quando o Espírito Santo habita em nós. A habitação é diferente de visitação. Vinícius visitou lá em casa ontem, dormiu lá em casa, assistimos filme até tarde. Assistimos tênis. Ele e Tales, eu chamei de Guilherme. Ele e Tales, nós ficamos até de madrugada rindo, foi muito gostoso. Mas ele visitou lá em casa. Meus meninos habitam lá em casa. Minha menina está aqui rir para mim, a Laurinha. Meus meninos habitam, minha esposa está comigo todos os dias. Vinícius, eu fiz um café bacana com ele hoje. Aí ele perguntou, você toma café todo dia? Sim, eu falei, óbvio que sim. Comi um hambúrguer meia-noite, mas ouvi de manhã. Mamão. Quando alguém visita a nossa casa, Iago, a gente prepara a casa para que essa visita receba. Tudo cheirosinho, bonitinho. Mas quando você habita naquele local, você sabe dos problemas daquela casa. Você vê as rachaduras da casa. Você vê os detalhes da casa. Então Deus, Ele está em busca de locais que Ele possa ver as rachaduras da sua alma. Porque a nossa alma tem rachaduras, a nossa alma tem angústias que elas são doloridas dentro de nós. E quem visita não entende muito sobre isso. Nessa noite eu quero te convidar a chamar Jesus para habitar dentro de você. Todos os dias haver habitação para que Ele possa entender do que se passa dentro de você. E Deus vai falando, Paulo, eu não quero me prolongar no texto de Paulo, porque eu vou ainda, eu quero ver a Bacuco, eu quero falar sobre Salmos. E lá no verso 16, esse capítulo 4, Paulo diz assim, por isso não desanimamos. Embora exteriormente, ou seja, esteticamente nosso corpo vai se deteriorando. Esteticamente, seu corpo deteriora. Vou fazer 37 anos agora. Como é diferente quando eu tinha 20 anos. Né? É, cabelo branco até na barba agora. Eu estava tentando tirar. Sabe? Sabe? Tirava um, aí foi crescendo um monte e eu larguei para lá agora. Daqui a pouco faz igual lá, pinta. Brincadeira, vai ficar branco. Esteticamente, nosso corpo deteriora. Esteticamente, nosso corpo vai ficando flácido, vai perdendo colágeno, vai ficando escravo. Esquisito, né? Por mais que eu uso um botox da vida, chega uma hora, não é? Mas aquilo você vai depender muito, porque seu corpo deteriora até um momento que chega que a estética já não importa muito, Edmar. Aí você olha para a estética, a estética, ela não compensa tanto. Porque a juventude, ela não é para sempre, né? Então, ele diz, por que que nós não vamos desanimar? Apesar que o nosso corpo deteriora, nós estejamos a desgastá-los nas perseguições, né? Como ele cita em cima, nas pressões, nos desânimos, né? Quando nós vivemos momentos de abandono, nosso corpo, ele se deteriora. Nosso sentimento se deteriora. Mas ele diz, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O Espírito, quando habita dentro de nós, ele nos renova dia após dia. E ele diz ainda, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nós temos uma diferença muito grande, quando a gente olha para aquilo que é eterno, para aquilo que é finito. Isso, não sei se te angustia, mas me angustia. Eu não sei se isso te gera algum tipo de angústia, mas em mim gera. Porque nós não somos eternos. Depois que você se torna pai, você pensa muito em seus filhos, você pensa que um dia você não vai estar aqui. Parece que as coisas abrem na nossa mente e a gente fica pensando nessas coisas. A angústia, ela é comum aos seres humanos, porque nós somos de barro. A angústia, ela é uma resposta emocional. Ela é uma resposta às pressões do dia a dia, às perseguições, ao abandono. A angústia, ela é uma resposta. É uma emoção que se coloca. E a angústia não tem como ser tirada da jogada. A angústia, nós entendemos que a angústia, ela vai fazer parte da nossa jornada. Todo momento, né? Quando você pega o filósofo que eu te falei, o Kierkegaard, ele vai falar que a angústia é o puro sentimento do possível. É o puro sentimento de você olhar e entender que a possibilidade do erro acontecer, do mal acontecer, ele vai te trazer essa angústia. E eu quero levar você a tentar entender dois personagens bíblicos que demonstram isso. Se você puder abrir, Salmos capítulo 42 e 43. São Salmos que falam sobre isso. Fala sobre essa angústia. Como o salmista percebe isso? Ele diz assim. Lá no início de Salmos 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Com canso de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Aí no verso 5 ele faz a pergunta. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é meu salvador, meu Deus. O salmista de Corá, eles cantam esse salmo, 43 é junto. Ele vai fazer uma auto-reflexão. O primeiro ponto desse salmo é, o salmista está olhando para dentro de si e ele percebe que ele tem uma sede de Deus muito grande. E ele tem uma sede de Deus e essa sede de Deus, ela traz sobre ele, de certa forma, um certo lamento pessoal. Um lamento pessoal interessante, né? Que ele começa, como a corça anseia por águas, assim eu anseio, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele diz, a minha alma tem a sede de Deus, do Deus vivo. Só que ao mesmo tempo, que ele tem essa sede por Deus, ele faz um certo lamento ao dizer que naquele momento a alma dele está angustiada. Por ter tanta sede de Deus, de certa forma, está um pouco distante. Os inimigos que o perseguem, as situações da vida. Mostra ao salmista, assim, não tem como evitar o fato de que por mais que a minha alma tem sede de Deus, minha alma está abatida. A minha alma está dolorida. E ele diz, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Isso é muito forte quando você pensa uma pessoa dizendo a Deus, minha lágrima tem me alimentado. O meu sofrimento tem me alimentado. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque a angústia, ela muitas vezes é comparada com a depressão, mas não é. A angústia é um fator temporário na nossa vida, não é a depressão. A depressão é um transtorno. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um tratamento, você precisa de fato buscar ajuda. A angústia é um estado que faz parte da natureza de quem é barro. Estar angustiado. Estar angustiado. Viver determinados problemas que podem afetar o seu estado de humor. As pressões do dia a dia, o trabalho, as pressões sociais, o desejo por ter coisas que você não consegue. Às vezes você quer ter uma coisa e não tem dinheiro. Angústia. Às vezes você quer ter amigo, angústia. Às vezes você quer comer alguma coisa e não tem condições, angústia. Faz parte, em maior ou menor fator na vida das pessoas. Desde o mais pobre até o mais rico, desde o rei até o mais plebeu. Ele tem angústia. Porque isso faz parte da existência humana. Nós não conseguimos preencher com tudo, com coisas, aquilo que nós temos. E o salmista, ele diz, a minha alma está abatida. Está fissurada. A minha alma está dolorida. E muitas vezes eu preciso tentar entender o que Deus tem para esses momentos. Quando nós nos deparamos e aceitamos que nós vivemos no estado de angústia. Às vezes você está à espera de uma notícia. Às vezes você está com um parente doente. Às vezes você tem uma conquista que você está lutando tanto por ela, gera uma angústia. Às vezes você é sonhador demais, gera uma angústia. Porque faz parte da natureza humana estar angustiado. A depressão, ela já é um estado clínico. É um estado que você tem um diagnóstico. Então, eu estou falando do pré-depressão. Eu estou falando do momento para nós aprendermos a lidar com as angústias da vida. Se você abrir a sua Bíblia aí, em João 14, 27. Jesus diz assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vula dou como o mundo a dar. Não se turbe o coração, nem se atemorize. O que Jesus está dizendo? No mundo, vocês terão aflições. Vocês passarão por situações que vão deixar o seu coração angustiado. Que vão deixar a sua alma batida, como salmista. Que vai fazer você questionar. Nossa, minha alma tem sede de Deus. Mas o meu alimento, diariamente, tem sido as minhas lágrimas. Tem sido as minhas dores. Às vezes você vive situações que você não gostaria de estar. Você vive situações que você não queria estar. Mas a vida te levou para aquele local. Como eu disse, um problema familiar. Um problema de saúde. Um problema no relacionamento. Às vezes você começa um relacionamento. E aquele relacionamento tem uma fissura. E aquilo pega a sua alma. E às vezes, sem ter o porquê, você está angustiado. Qualquer que acontece. Sem você, eu já me deparei em situações. Mas por que minha alma está assim? E o salmista diz, oh minha alma. Por que está batida? Por que você está assim tão triste? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Quantas pessoas ao nosso lado não estão vivendo assim? Qual uma batida? Qual uma fissurada? Tentando preencher com coisas? Com ídolos? Tentando preencher com carro? Tentando preencher com namorado? Com uma namorada? Tentando preencher com dinheiro? Tentando preencher, sei lá, com sonhos? Tentando preencher com viagens? Tentando preencher com estudos? Com conhecimento? Mas a alma está abatida porque ela tem sede de Deus. Muitas vezes, nós não temos respostas. Porque nós colocamos a nossa fé em coisas. Em ídolos. Em ídolos. O salmista não. O salmista olha para Deus e diz, Deus, a minha alma está amargurada. Assim como a cor sanceia por algas. Assim é minha vida. Assim é minha alma. E ele diz para ele mesmo, né? Que ele começa a falar. No mesmo momento, a minha alma está abatida, perturbada. Ele responde, meio que retórico. Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. O lamento, ele é a porta para você chegar diante de Deus e falar, Senhor, estou aqui. E a minha alma está angustiada. Reconhecer que você está vivendo um momento difícil, irmão. Faz parte da sua jornada. Há momentos que a gente não quer viver. Há momentos que a gente não quer se sentir. Há coisas que a gente nem imagina. Há coisas que nos colocam. Mas isso está afetando a nossa alma. E ele continua dizendo. A minha alma está profundamente triste. Por isso, eu te lembro desde a terra do Jordão. E ele chega naquele texto, né? No verso 7. Abismo chama para abismo. Ou seja, no sentido que a angústia vai te levando ainda mais profundo nesse sentimento de estar angustiado. E as pessoas não sabem. E quais são, diante da angústia, os caminhos que a gente tem? Primeiro caminho que eu tenho diante da angústia. Tristeza. Lamento. Justificativo. Eu me torno vítima dessa angústia. E isso é complexo. Porque depende. Se você estudar, eu não sou psicólogo. Mas quando você estuda psicologia, você vai perceber. Quando você vai lá no clínico. Vai numa terapia. Tem fatores biológicos, sei lá, sociais. Um monte de fatos químicos envolvidos nesse processo. Tem pessoas que chegam num estado de depressão. Que nem os remédios já tem mais solução. E quando você vai no psicólogo. O psicólogo, ele te impulsiona a querer sair daquele local que você está. Muitas vezes um local de aceitação. Para um local que você sai daquele processo. E tenha condições de prosseguir com as suas pernas. Então muitas vezes. O estar. A tristeza. A lamentação. Ela é o primeiro estágio do processo. Você reconhece. Eu estou angustiado. Eu sou vítima. Mas é assim. Eu vivo angustiado no processo de caminhar. E o segundo. Caminho possível da angústia. É você ir para fugas. Prisões emocionais. Sabe que tipo de prisão? Vou dar um exemplo. Eu gostei desses exemplos aqui que me deram. Primeiro hipocondria. Você fala assim. A pessoa do seu lado tem câncer. Você começa a sentir já. Qual o sintoma? Já vai para o Google. Você pode refletir em algum estágio. Aí está lá. Dois de cabeça. Não. Eu estou sentindo dor de cabeça. Encosta no lugar. Aí tem assim. Esse é aneurisma cerebral. Já liga para o Letícia. Letícia. Eu tenho isso aqui. Hipocondria. Tem pessoas também que vai para a prisão do carrasco. Ou seja. Ele agride as pessoas porque ele vive esse estágio. Então o prazer dele é agredir pessoas com uma fuga. Ele não aceita. Ele está angustiado. Que ele tem um problema. Então ele passa a tratar as pessoas mal. Trata a mãe mal. Trata a pai mal. Trata a esposa mal. Ele passa a ser carrasco das pessoas. Carrasco da vida. Porque ele acha que tudo é contra ele. Então eu vou reagir de essa forma. Prisão emocional. Outra prisão que acontece é o fazedor de sonhos. A pessoa faz sonho demais. Para tudo ela. Podia ir para a padaria. De tanto sonho que tem. Mas não executa nada. Tudo que começa para. Prisão. Ele começa uma coisa. Volta para trás. Começa outra. Volta para trás. Ele não insiste. Aí chama-me de empreendedorismo. Não. Isso é. Isso é outra coisa. Isso é gente. Né. Que precisa de tratamento. Empreendedorismo. Você pega uma coisa e vai até o fim. Começa na fé. Muito bem. Vai no culto. Vai na cela. Some. Deus tem um chamado da minha vida. O ministério da minha vida. Então ele está bem. Está caminhando. Está. A primeira empecilha que tem. Ele para. Prisão. Se você está vivendo essa situação. Procura ajuda. Irmão. Não fica preso na situação. Porque isso é uma prisão. Você vai precisar de alguém. Para te ajudar a sair dessa prisão. Porque parece que você dá. Dois passos para frente. E dá dez para trás. Todas as vezes. Você caminha um pouquinho. Você está precisando de ajuda. Está precisando de um pastor. De um discipulado. De um psicólogo. Está precisando de um monte de gente. Te ajudar. Reconheça. Esse processo. Outra prisão. Enfadonho. A pessoa. Tudo para ela é chato. Vamos fazer tal coisa chata. Vamos fazer tal. Ela deseja tanto aquilo. Na hora que ela está no lugar. Fica chato. Já percebeu isso? Às vezes você fala. Nossa. Quero viajar. Você planeja. A pessoa gasta mais tempo planejando. Na hora que chega no lugar. Vem. Será isso aqui? As fotos eram mais bonitas. A vida possível. Era melhor que a realidade. E muitas pessoas se deparam. Com prisões ainda mais sérias. Na minha. Quando eu era criança. As prisões eram. Novelas. Hoje são as séries. Rios. Tik Tok. As pessoas ficam presas naquilo. Porque vê. Aqueles outros fazendo. E se acha. Que se fazer. Vai participar do mesmo processo. Então. Aquilo tudo me gera. Uma cultura de consumo. Porque tudo enfadonho. Eu compro. Hoje. Passa dois dias. Já não presta mais. Eu tenho que trocar. Tipo. Sei lá. Eu compro um tênis. Que eu queria muito. Na hora que eu boto ele no pé. Ixi. Não era isso. Tudo enfadonho. Porque. Existe um vazio. Dentro dessa alma. Que só pode ser preenchido. Por Deus. Amém. Sabe como a gente sai desse processo. Quando a gente entende. Que os vazios. Que existem. Dentro de nós. Precisa ser colocado. Na presença de Cristo Jesus. Porque aí o tênis. Vai fazer sentido. Aí o celular. Vai fazer sentido. A família. Vai fazer sentido. Porque em primeiro lugar. O Senhor está preenchendo meu coração. Está preenchendo minha alma. É isso que o salmista. Está ansioso. Alexander. Ele está ansioso por Deus. Ele está dizendo. A minha alma. Anseia por Deus. E se você ler os dois salmos. Você vai chegar à conclusão. Que ele encerra. Lá no capítulo 43. Dos salmos. Lá no verso 5. Ele vai encerrar assim. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador. E meu Deus. Não são as coisas que vão preencher o nosso coração. Não são as coisas. Independente. Às vezes tem pessoas nos ouvindo. Às vezes você nem segue a Cristo. Mas há uma amplitude na sua alma. Um vazio na sua alma. Que clama por Ele. Clama por Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí começa a fazer sentido. Sentido você sair disso. Aqui diz. E eu gostei dessa parte também. Que quando você está nessas prisões emocionais. Você tem pena de si mesmo. Você tem pena de si mesmo. Prefere. Mas só que ao mesmo tempo que você tem pena. Você prefere ter pílulas. Para resolver o problema. Do que de fato encarar o mal. Por exemplo. Você tem um problema sério de depressão. Ou angústia muito forte. Isso já virou uma depressão na sua vida. Você fala assim. Não, não. Eu não preciso de ajuda. Vai lá. Compra um tênis. Compra um carro. Quantas pessoas ricas não fazem isso? Talvez a gente não faz. Porque não tem tanto dinheiro. Mas sem dinheiro. Vai comprando. Às vezes você não compra um carro. Mas você compra uma blusinha da Shein. Agora não está nem podendo mais. Está charo ainda. Compra uma blusinha da Shopee. Faz isso. Faz aquilo. Tem gente que vive. Só vive. Só está feliz. E compra. Consumismo. Isso reflete vazio na alma. Sabe, irmão? Isso é muito sério. É muito sério. Porque a gente começa a criar esses ídolos na nossa vida. E a gente não percebe eles acontecendo. Você quer ter um futuro. Você quer ter um estudo. Mas você senta. Você prepara. Você faz o Reels bonitinho. Tira a foto. Faz a sua mesa arrumadinha. Na hora que você tirou a foto. Postou ela no story. Já desistiu de estudar. Vai para outra etapa. Ah, não. Vamos ver uma série aqui. Gente que começa a série e não termina. Ah, não. Está chato. Eu tenho um amigo que fala assim. Ah, eu vou no último capítulo de uma vez. Se o último capítulo for interessante. Eu assisto o resto. Sério. A ansiedade, ela reflete esse estado da nossa alma. Nós precisamos de Deus. Então, e o terceiro caminho possível. É surpreender-se, transformar-se existencialmente a partir do encontro verdadeiro com Deus. Quando nós encontramos a Jesus. Os nossos vazios são preenchidos. Amém? Você tem essa experiência? Glória a Deus. Eu tenho tido essa experiência em Deus. E tenho, né? Estou ficando com 37 anos. Estou envelhecendo, né? Estou velho. Estou jovem. Mas já não sou jovem. É velho para ser jovem. Jove para ser velho. Estou nessa fase da vida, né? Metabolismo é tão bom igual antes. É. Os filhos. Uma vida que... Estava falando com a Cris mesmo. Falei, é maravilhoso estar com meus filhos o dia inteiro. Mas eu chego cansado no final do dia. Cheguei hoje cansadão. Brincar. Aí você tem que ir arrumar criatividade. Ler livro. Mas eu já não aguento mais ler livro. Já não tem mais criatividade. Porque todo dia você está ali. Estou extremamente feliz de estar com meus filhos. Estar feliz com meus filhos. Eles me abraçando. Eles me beijando. Dizendo papai, te amo. Isso é maravilhoso. Mas existe o trabalho do dia a dia. E isso te consome tempo. E se você não se agradar nessa vida que às vezes é improdutiva. Porque quando você cria de filho, você arruma as coisas. O dia inteiro eles arrumam. É assim. Tem um monte de brinquedos. Espalhou. Aí você vai lá ali. Arruma. Eles pegam. Puf. Jogam tudo pro chão. Aí vai ser de novo. Pega. Arruma. E chora. E faz. Eu li um livro uma vez. Que é da irmã. A chamada Invisível. Eu nem lembro quem é a autora. Mas ela tinha, sei lá. Sete filhos. E ela conta que Deus a chamou pra um período de invisibilidade. Que era cuidar dos filhos dela. Você chega no final do dia sem produzir nada. Sabe o que é sem produzir nada? Você só arrumou bagunça e está cansado. Só que no longo prazo. Você vê os filhos te amando. A mesa farta. Aquele carinho. Sabe o que é demais? As noites de sono que você perde. Talvez externo não está vendo. Mas lá na frente isso faz sentido. Porque o cuidado que nós temos com o filho. Ele não é em troca de um resultado. Ele é em troca do amor que a gente nem imagina que tem por eles. É isso que te preenche. Você virá noite. E noite. E noite. Eu já estou numa fase que eu tenho dormido. Eu durmo quatro, cinco horas seguidas. Já. Entende? Mas vem no sentido de que você abre mão. E a gente tem uma... Assim, o ser humano ele foge do sofrimento que é só coisa boa. Isso faz parte da nossa alma. Isso só quer coisa boa. Só quer prazer, 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 prazer. Quando a nossa alma não está preenchendo por Jesus Cristo. A gente só tem prazer nas coisas que vão muito rápidas. Hoje você quer ir numa balada. Aí isso passa rápido. Aí amanhã você quer tomar um pouco de alguma coisa. Você quer mais. Você quer mais. Isso nunca te preenche. Aí chega um momento que você vai em tanto local. Tanto local. Você entra em desespero. Falei, mano, eu não tenho mais felicidade. Eu tenho amigos assim. Eu não tenho felicidade. Eu estou em busca disso. Isso não alcança. E essa angústia torna depressão. E torna por dependência de remédios. Torta por outras dependências que geram outros problemas. E muitas vezes está na raiz da angústia que poderia ser tratada com sede de Deus. Salmista está dizendo pra mim e pra você. Tenha sede de Deus. Porque quando nós temos sede de Deus nós somos saciados. E é nisso que eu quero terminar com essa palavra lá com Abacuque. Abacuque é um outro tipo. É um outro tipo de lamento Abacuque. É um outro tipo de lamento. Mas também é um lamento. Abacuque, enquanto o salmista lamenta por um anseio pessoal. Uma tristeza pessoal. Uma profunda sede espiritual por Deus. Abacuque, ele já está lamentando e questionando profundo sobre justiça. Sobre a justiça. Sabe qual é a pergunta dele? Você abriu o livro de Abacuque? Convido você a ler em casa. Ele já começa com uma pergunta assim, que é clássica. Até quando, Senhor? É a pergunta de Abacuque. Ele começa a dizer, até quando, Senhor? Eu clamarei por socorro sem que tu ouças. E ele vai perguntando. E Deus responde pra ele. Fala assim, ó. Vou te responder. Vou mandar uma nação que vai destruir Israel. Os babilônicos. Eu vou te responder nesse sentido. E Abacuque, ele não entende. Ele fica meio que indignado com Deus. Fala, peraí, eu estou te perguntando quando você não vai responder. Deus só vai dizer que vai mandar aqui uma nação ímpia pra matar o povo de Deus. Lá no verso 13 do capítulo 1, ele vai dizer assim. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não pode tolerar a maldade. Aí vem aquela... Sempre tem uma perguntinha. Sabe quando você quer falar algo ruim com a pessoa? Se o Vinícius é um cara bacana. Mas... É isso que Abacuque está falando com Deus. Ele está falando. Senhor, os teus olhos são puros. Você é um cara bacana. O senhor não suporta ver o mal. Aí vem. Então... Por que você tolera os perversos? Isso é o diálogo de Abacuque com Deus. Por que você está tolerando o perverso? Por que o senhor está usando uma nação inimiga pra destruir o seu povo? Isso não faz sentido. É o velho problema do mal. Sabe qual que é a pergunta dos dias de hoje? Ué, Deus. O senhor não tolera o mal? Na verdade, eu sou um Deus bondoso. Mas por que crianças morrem? Por que crianças são estupradas? Por que pessoas, bandidos, sei lá, cometem atrocidades? Onde está Deus nesse momento? Onde está Deus que não vê pessoas passando fome? Onde está Deus que não... É a pergunta clássica do ateísmo. Clássica. Se você acredita em Deus, por que a humanidade está do jeito que está? Ué, se Deus é um Deus poderoso que guia tudo, a gente está de vida tudo bem. E Abacuque fala isso diante de Deus. E ele diz assim, ó. Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? É uma pergunta... É um lamento mais sério. É um lamento mais teológico no sentido de perguntar sobre Deus. Quem nunca? A história mostra. Eu nunca entrei com litígio com Deus. Mas eu já fiz umas perguntas meio em oração para o Senhor. Peraí. Peraí. Você pode pegar Lutero, tendo perguntas clássicas com Deus. Vai pegar C.S. Lewis, tendo perguntas sérias. Jó. Jó, todo mundo fala assim, nossa, porque Jó amaldiçoa Deus, né? Ele pula o capítulo 1 e vai direto lá para cima. Lá para o 40 e poucos. Ele vai falar assim, não, porque Jó teve dupla honra. Mas você não leu o livro de Jó. Jó questiona a Deus de tudo. Questiona a Deus porque ele nasceu. Jó questiona a Deus porque existe isso, porque aquilo, porque assado. Jó chega dentro de Deus, vê os amigos dele lá, criticando ele. Falei, Deus, você não está vendo isso não? Lamentos muito sérios. E pode ter gente aqui com esse tipo de lamento. Lamento diante de Deus. Falei, Senhor, estou vivendo essa vida aqui há tanto tempo. Nada muda, nada acontece. Não, não é possível. Deus não é Deus. Vem na igreja por religiosidade. Vem na igreja porque simplesmente tem um grupo social. Mas ele não para para pensar que existe uma fissura dentro da alma que precisa ser respondida. Porque as nossas perguntas têm que ser sanadas em Deus. Não existe esse fideísmo do tipo, Deus cura, salva, liberta. Tudo bem, Deus cura, salva, liberta. E ele vai transformar a sua vida. Mas ao longo da jornada, você vai crescendo na fé, vai saindo perguntas mais pesadas diante de você. Você precisa encontrá-las, as respostas em Deus. Eu quero te convidar, jovem. Você que nos ouve pela internet. Busque as suas respostas em Deus. Como faz Abacuque. E Abacuque começa a perguntar isso tudo. Senhor, por que o Senhor vai tolerar o perverso? Por que o Senhor tolera a injustiça social? Quantas perguntas nós fizemos isso nas últimas eleições? A igreja se colocando, Deus está permitindo isso. Porque Deus está levantando o homem. Porque Deus está fazendo isso. Porque as pessoas começaram a questionar. Por que está acontecendo assim? Questão de Abacuque. Sabe o que os ministros fizeram? Choraram. Foi diante de Deus com jejum, pranto. Pranto. Isso me lembra de Joel, né? Joel está lá. É muito interessante, porque tem vários tipos de gafanhoto. Um gafanhoto vem, come, devasta tudo. Aí vem o outro gafanhoto, devasta o que se deixou. E o outro vem, devasta tudo. Está lá Joel, diante daquilo tudo. E Deus está assim, profetiza para o povo. Ele vai profetizar o dia do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa alma em Deus, amém? Eu estou trazendo perguntas aqui, que são perguntas que podem estar na sua cabeça. Às vezes você já passou desse processo inicial, e você está vivendo um momento de crise, com existência alma, crise de fé. Eu quero te pedir para colocar a sua fé em Deus. A sua esperança em Deus. A orar ao Senhor. A jejuar em busca de respostas. Porque Deus deu resposta. Você acha que foi mansinha, né? Lá no capítulo 2, ele diz assim, então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espéria, porque ela certamente virá e não se atrasará. E ele diz, escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Mas, o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá da fé. A resposta de Deus para Abacuque não foi. Ah, acontece isso porque eu permiti. Não, a resposta de Deus para Abacuque é. O justo vive da fé. Quando você tem dúvida, chega diante de Deus. Deus tem essa resposta para você. Como está a sua fé? Nos dias de hoje. Você está acreditando em quem? Como está a sua fé? Você já parou para se perguntar? Você vem aí todo sábado. Todo domingo na igreja. Bota a roupa para ver Deus, né? Bonitinho. Vai na cela. Pergunta que eu te faço. Como está a sua fé? A sua fé, ela pode representar a grande parte desse processo de relacionamento com Deus. Porque muitas vezes Deus não tem as nossas respostas. A gente quer bonitinha, escritas textualmente para nós. Deus tem a resposta. Onde está a sua fé? E ele diz. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura. Nunca se satisfaz. E ele vai respondendo a Abacuque de uma maneira, mostrando a questão dos ímpios. E lá no verso 18 do capítulo 2, ele vai dizer assim. De que vale a imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina as mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falhar. Aí daquele que diz a madeira, desperte. Ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fica em silêncio toda a terra. Você já parou? Eu não sei se você parou para pensar nesse texto. Depois eu quero te convidar lá em casa. Por que Deus vai falar de ídolos nesse momento? Muitas vezes as respostas que Deus tem para nós, são respostas que não são tão claras ao nosso olhar. Porque a gente precisa ter uma busca sincera para interpretar. E a gente é fera em colocar ídolos no meio do processo. Fera. Fera em construir ídolos. Ah, mas eu não adoro a imagem. Mas você adora o seu carro. Você adora a sua namorada mais que a Deus. Adora a família mais que a Deus. Adora a sua vida mais que Deus. Nossa, minha vida é perfeita mais que Deus. Eu tenho que ser feliz, porque a felicidade é o que importa. Você está colocando tudo acima de Deus na sua vida. Eu estou colocando isso todo dia. E aí nós sofremos mais, até entendemos que Deus quer mais de nós. E aí, o que que Abacuque faz, meus irmãos? Começando a terminar aqui a mensagem, para terminar de verdade. Abacuque, ele ora. Ele ora. Diante de uma resposta talvez dura de Deus. Ele ora. E ele vai fazer aquela oração linda, maravilhosa. Uma confissão diante de Deus. Verso 2, do capítulo 3 de Abacuque. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas coisas. Faz as coincidas em nosso tempo. Ou seja, naquela tradução antiga da Almeida Corregida. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, ele diz, Senhor, ouvi falar da tua fama. E reconheço que o Senhor é Deus. Jó faz a mesma coisa. Deus dá uma resposta para Jó dura. Porque Jó começa a questionar Deus de tudo. Se eu não me engano, no capítulo 38 de Jó. Deus vira para ele e fala assim, onde você estava, Jó? Quando eu construí a terra. Quando eu fiz separar as águas da terra. Quando eu separei o firmamento. Quando eu fiz, coloquei vegetação na terra. Deus mostra para Jó, a grandeza de Deus. E a pequenez de Jó, diante de tudo aquilo. E Jó simplesmente adora o Senhor. Pelo fato que Deus é grande, é eterno. E nós somos finitos. É a mesma coisa que Abacuque faz. É por isso que isso influencia Paulo lá na frente. A dizer, nossa, o justo vive pela fé. E essa frase vai influenciar depois a Lutero. Que vai dizer, o justo vive pela fé. Porque o que cabe a nós seres pequenos. Diante de um Deus tão grande. Fé. Fé. Porque se não for a fé. Que sentido faz? A grandeza de Deus sobre os nossos problemas. A grandeza de Deus sobre tudo que a gente vive. Sobre a nossa existência na terra finitinha, pequenininha. Se não for a nossa fé, injustos seremos. Se não for a nossa fé, nós não vamos participar da mesa com o Pai. Porque a única coisa que Ele pede de mim e de você é, creias em mim. Creias em mim. Jesus olhava diante das pessoas e dizia assim, você tem fé, a tua fé te salvou. Nós não precisamos de mais nada. O problema é que não precisar de mais nada e estar em fé não é fácil. Tenha os nossos queridos. Tenha a nossa vontade. Tenha o nosso desejo. Tenha aquilo que a gente quer fazer. E Deus só está pedindo. Coloque em primeiro lugar. O desejo por mim. Tenha sede por mim. Tenha fé. Porque a fé, ela vai te dar base para você prosseguir, caminhar. E mesmo angustiado, você não vai ser, você não vai abandonar a fé. Mesmo sua estética, seu corpo deteriorando, o seu coração, o seu interior, ele vai continuar regenerando dia após dia. Você vai viver dessa nova natureza e por mais que as coisas pareçam estar ruins, você continuará vivendo, vencendo. Essa mensagem de Abacuque, ela é maravilhosa. Porque ele encerra com essa canção, né? Mesmo não florescendo a figueira, verso 17. E não havendo uvas nas videiras. Mesmo falhando a safra de azeitonas. Não havendo produção de alimento. Não nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Talvez a sua oração não seja tão agrária desse jeito, né? Talvez a sua oração vai ser, mesmo não tendo o carro que eu quero. Mesmo não tendo, sei lá, dinheiro, namorada, namorada, o casamento, o salário, e parari, paroró. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso, irmãos, é um caminho de propósito diante da angústia. A minha mensagem pra você, nessa noite, é que há uma forma de você encarar a angústia. Que não vai sair da sua vida. A gente sempre vai querer mais. A nossa alma é insaciável, já parou pra pensar? Você vai lá, luta, 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 vou comprar um carro, uma bicicleta, sei lá. Pô, vou comprar uma roupa. Lá que você veste, você quer outra. É assim. Se você não coloca no coração, se você não é grato, isso vai consumir você. O que muda na nossa vida é gratidão. O que me faz estar satisfeito com isso? Gratidão. Estou feliz com Jesus e pronto, acabou. Porque senão você vai ficar louco. É isso. A possibilidade de vencer a angústia é você ser grato a Deus. Gratidão revela a sua fé diante de Deus. A Deus, obrigado. Porque todas as coisas estão cooperando bem, medo da tudo errado. Obrigado, Senhor. Você começa a viver em paz. E eu quero encerrar essas duas coisas que podem te ajudar muito a vencer a angústia. Primeiro, busca por Deus. Segundo, confiança em Deus. Buscar a Deus. É sua alma ansiar por Ele. É sua alma ter certeza que somente a habitação do Espírito Santo vai tornar você mais feliz. Isso é verdade na vida prática, na vida cotidiana. Nós não temos uma vida aqui só dentro da igreja, irmão. Temos trabalho. Segunda-feira eu estou trabalhando. O trabalho é bom. Mas o trabalho, você tira tempo e energia, né? Você é cansado no final do dia. Você tem que lidar com pessoas diferentes, diversas. Tira a sua energia. Se você lidar só com um crente, olha que beleza. Não, você lida. Você está na célula, você está ali. Você tem horas, você tem que lidar com seus amigos, seus esposos, maridos. Você tem que lidar. Isso vai tirando a sua energia. Onde está a raiz para você vencer a angústia? Busca por Deus. Por mais que você lhe relaciona no trabalho. E é bom relacionar no trabalho. Tem amigos no trabalho? Eu tenho. Tem colegas de trabalho. Tem pessoas que trabalham comigo. Você influencia no seu trabalho? Busca de Deus tem que ser constante. Todos os dias. Busque a Deus. Confie em Deus. Busque a Deus. Honre a Deus. Honre essa busca. Assim como o servo, Caleb. Não sei. Não é você estar lá. Não é no reteté todo dia, não, irmão. Tem aquele livro lá do Danduque, lá, como aqueles que queimam. É queimando todos os dias pelo Jesus. Queimar todos os dias por Jesus. Não é sair saltando todo dia, cantando o chipão todo dia. Você abre o dia com a canção que fala o seu coração. Vinícius estava lá em casa. Hoje eu soltei um sertanejão lá, que eu gosto de ouvir de manhã. As músicas que falam de deixa Deus trabalhar do seu jeito. Se eu estou no deserto, Deus vai... Eu quero que o meu coração seja cheio de palavras de beijo na minha vida. No meio do caminho você lê uma Bíblia e dá uma sapatada. Mas, ué. A adoração, ela vem no momento que você admira a Deus. Você percebe em Deus, sim. Aí vai falar assim, ah, nossa. Eu sou uma pessoa muito altruísta. Eu busco a Deus só para adorar. Irmão, nós somos seres caídos. A queda vem para todo mundo. Tem fissura em nossa alma. Procura a Deus. Ouça canções que falam ao seu coração. Que tragam ao seu coração mesmo. Fala, Jesus, eu confio no Senhor. Meu problema está difícil, mas o Senhor vai ajudar. O Senhor vai... Vou deixar na sua mão. Canções que fortaleçam a sua confiança. Canções que mostram para você que Deus é Deus. Que Deus é maravilhoso. Canções que Deus vai mudar. Eu gosto de ouvir aquela canção da menina lá que canta. Eu cuido dos detalhes. Eu choro com aquela música. Ouve umas musiquinhas para chorar de manhã. Eu gosto de um sertaneiro daquela Maria Marçal. Nem sei o nome da menina. Eu gosto daquela música. Eu choro com aquilo. Fala lá dentro do meu coração. Deixa Deus falar, irmão. Aí passa um pouquinho, já enjoo do casamento. Que é o solto lá. Tem tudo a ver com Ele. Ó, já estou adorando. Porque o ambiente é preparado. A adoração é ambiência. Busca por Deus. Às vezes a gente quer buscar por Deus. Sabe como? Abrindo a Bíblia às seis horas da manhã. Devocional. Aí abre lá, primeiro crônicas. Diz assim, vamos para provérbios. Aí dá uma sapatada. Não salmos. Não é assim que busca a Deus, irmão. Busca a Deus é orando. É criando ambiente. Ambiente que te faça buscar mais. E você ouve aquelas canções. O dia vai passando. Te dá desejo de orar. Sabe, Edmar? Dá vontade de buscar a Deus. Dá vontade de ligar para uma pessoa. Aí o Espírito Santo fala assim. É isso. Busque. Esses dias eu estava orando em casa. Orando. Ouvindo as minhas musiquinhas. Vem no meu coração assim. Liga para o Jonathan Renato. O Jonathan. Vem no passado. Aí peguei o celular. Tinha um tempão que eu não falava com ele. É verdade. Eu sou um péssimo amigo. Porque eu não ligo para as pessoas. Aí eu peguei. Na hora que eu... Ah, ele é metodista. Tem escola bíblica. Deve estar lá na IBD. Aí eu não liguei. Aí acabou o culto aqui. O culto foi uma bênção. Fui para casa. Na hora que eu entrei no carro. Falei. Vou ligar para o Jonathan. Deus falou comigo. Liga para o Jonathan. Tem tempo que eu não falo com o Jonathan. Deixa que ele veio aqui. Na hora que eu pertei. Tinha uma mensagem do Jonathan para mim. Falei. Sangue de Jesus tem poder. Tinha uma mensagem dele para mim. Pô, cara. E tal. Falei. Você é doido. Liguei na hora para ele. Falei assim. Rapaz. Era para eu falar com você mesmo. Liguei para ele. Deus falou com a gente. Vai vir lá em casa amanhã. Olha que maravilha. Quando você está buscando a Deus. Deus te dá coisas. Para você viver uma amizade verdadeira. Uma amizade de alguém. Que não quer de você nada. Além de estar próximo, gente. Às vezes Deus vai te tocar para ligar para alguém. Quanto tempo você não liga para alguém? Do nada. Para um amigo distante. Parece bobagem. Mas o Espírito Santo. Através de uma ligação. Cria vínculos. Laços. E esses laços vão para a eternidade. As famílias são juntas. Porque é isso que nós somos. Uma grande família na presença do Senhor. Busque a Deus. Porque essa busca não vai se encerrar em você. Essa busca vai glorificar o reino de Deus. Pessoas serão abençoadas. Amigos distantes serão aproximados. E a glória de Deus será glorificada. Porque tudo que a gente precisa é orar, buscar ao Senhor. E por fim, confiar em Deus. Confia em Deus apesar de... Essa é a palavra que eu quero encerrar. Confia em Deus. Apesar de tudo parecer que vai dar errado. Confia em Deus. Caminhe mais uma milha com Deus. Não abra mão da sua fé. Caminhe um pouquinho mais. Parece que vai dar tudo errado. Tenho uma palavra para vocês. Saia daqui com isso. Caminhe mais. Nossa, não vai dar a Jesus. Caminhe mais que Deus vai abrir as portas. Estou falando de verdade. Falei isso na célula outro dia. Estou vivendo um tempo de caminhar com Deus um pouco mais. Uma milha a mais. Parece que a fé está ruim. Mas, ó, dá outro passo de fé. Porque o Espírito Santo é assim. Você não tem um controle. A gente fala disso, mas não vive isso. Eu quero te convidar essa semana a caminhar uma milha a mais. Não desista. Não desista da sua vida. Não desista de buscar a Deus. Está tudo ruim. Deus, eu não consigo. Estou culpado. Caminhe mais uma milha. Dê a oportunidade. Deus te surpreende. Falei isso na célula outro dia. O menino está assim. Eu falei, ó. Estou vivendo uma época. Estou dando um passo. Um passo, um passo. Aí o cara falou para mim assim. É, estou precisando disso aí. Passou uma semana e ele me ligou. Rapaz, você falou um negócio lá na célula outro dia. Você acredita que Deus abriu uma porta? Não tinha? Caminhe. Isso, isso não é, é, triunfalismo. Isso é coerência. Se você tem fé, você tem que ser coerente com aquilo que você acredita. Se você acredita que Deus trabalha em favor de você que está esperando. Seja coerente. Para de não ter fé. Caminhe mais um pouquinho em fé. Dê passos diante de Deus. Sabe, irmão? Está tudo dando errado. Ore. Acredite. Siga um pouco mais. Não tem resposta. Confia. Coerência. Se não, vão parar de pregar. Porque é muito fácil pregar confiança para os outros. Quero ver confiado para você. Confie para você, irmão. Quando chega alguém precisando para você, você chega cheio de fé, né? Não, porque o Senhor vai fazer. Mas por que a gente não faz da vida da gente? Declara, irmão. Declara sobre a sua vida. E fala, eu vou caminhar mais uma milha. O Espírito do Senhor está comigo. Eu vou caminhar. Eu não vou morrer. Não vai acabar. Eu não vou desesperar. Não vou ficar depressivo. Eu vou continuar. Não deixe a angústia acabar com a sua vida. Não deixe essa coisa crescer ao ponto de você perder a fé em Deus. O justo viverá pela fé. Nós precisamos praticar isso no dia. Tem que entregar um trabalho difícil. Caminhe mais uma milha. Perca a madrugada. Trabalha. Caminhe uma milha. Tira a força do seu braço. Coloca a força em Deus. Compartilha. Lá em Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o quê? Meu juro. Meu fardo. Né? Tomai sobre vós. Eu até anotei aqui esse texto. Vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E acharei o quê, irmão? Descanso. Descanso. Melhor remédio para a angústia. Descansa no Senhor Jesus. E eu creio, irmão. Deus fará maravilhas no nosso meio. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu queria que nessa noite você...